A CIDADE NO BRASIL O meu caminho, Jesus, é o meu lugar Com Tuas marcas, eu quero me marcar Sofrer a dor pra perdoar Eu quero obedecer Tua voz Sacrificar-me por amar Eu quero te imitar, Jesus Vidas restaurar Eu quero ir além do véu Romper o impossível Me ajude a caminhar Meus trajetos Eu quero percorrer Teu caminho, Jesus, é o meu lugar Com Tuas marcas, eu quero me marcar Sofrer a dor pra perdoar Eu quero obedecer Tua voz Sacrificar-me por amar Eu quero te imitar, Jesus Vidas restaurar Eu quero ir além do véu Romper o impossível Romper o impossível Me ajude a caminhar Quem escolher a caminhar Flores não vai encontrar Vem coroas de espinhos Vem motivos pra voltar Mas que escolher a caminhar Além de tudo encontrará A maior das recompensas Que alguém pode ganhar Vida eterna Vida eterna Vida eterna Eu quero obedecer Tua voz Sacrificar-me por amar Eu quero te imitar, Jesus Vidas restaurar Eu quero ir além do véu Romper o impossível Me ajude a caminhar Que escolher a caminhar Que escolher a caminhar Flores não vai encontrar Vem coroas de espinhos Vem motivos pra voltar Mas que escolher a caminhar Além de tudo encontrará A maior das recompensas Que alguém pode ganhar Que escolher a caminhar Que escolher a caminhar Flores não vai encontrar Vem coroas de espinhos Vem motivos pra voltar Se escolher a caminhar Além de tudo encontrará A maior das recompensas Que alguém pode ganhar Vida eterna Vida eterna O Senhor Me elegeu No seio de minha família O menor Dentre os irmãos Pastor das ovelhas feridas Mas com amor Me olhou E viu em mim Valor Pois brasa em minha boca Santificou Minhas mãos No altar No mistério Eu me prostrarei No girás O profeta Sacerdote Rei Quero atender Teu chamado Teu chamado ao Pai E corresponder Com fidelidade Atualizar Teu reino aqui Homem do altar Pra sempre serei Nas mãos O sacrifício Pela humanidade Por Cristo E em Cristo Em memória De Ti E com amor Me olhou E viu em mim Valor Os brasa Em minha boca Santificou Minhas mãos Volcada No mistério Eu me prostrarei No girás O profeta Sacerdote Rei Quero atender Teu chamado ao Pai E corresponder Com fidelidade Atualizar Atualizar Teu reino Atualizar Homem do altar Pra sempre serei Nas mãos Nas mãos O sacrifício Pela humanidade Por Cristo E em Cristo E em Cristo Quero atender Teu chamado ao Pai E corresponder E corresponder E corresponder Com fidelidade Atualizar Teu reino E corresponder Com fidelidade Atualizar Teu reino Atualizar Teu reino Em memória Em memória De ti Teu reino Atualizar Teu reino